Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série de Dark Souls 2 aqui no canal. Você pode estar pensando, Felipe eu já vi essa parte, tô tendo um déjà vu, não. Na verdade eu estou caminhando pra um boss que a gente não viu, o Smelter Demon, lendário Smelter Demon, isso. Ele é um chefe bem chato mesmo, e o que eu tô fazendo aqui é tentar evitar esses bichos e tergalar sem mais complicações. Então eu vou tentar correr, é uma trajetória muito perigosa, eu paro aqui pra tomar um Etos, esse bicho aqui eu tenho que tentar dar uma desviada nele, isso. Agora eu saio correndo, eu tenho mais um bicho aqui, ele vai tentar tirar a espada e me azia, tá, mas eu chego na mista, isso. Eu ainda tô treinando esse boss, eu acho ele bem complicado. E o problema dele é que ele tem uns golpes gigantescos, então eu vou soltar um Dark Fog nele aqui. Agora eu vou pegar minhas... Opa, vou pegar umas magias mais fracas, essa é mais ou menos a estratégia que eu tô adotando contra ele. Magias mais fracas agora, Dark Fog. Porque eu vou guardar minhas espias, que são minhas magias mais fortes, pra mais tarde. Porque o que ele vai fazer daqui a pouco é pegar essa espada dele e enfiar isso. Meu Deus do céu. Vou jogar o Dark Fog nele. Ele enfia dentro dele, agora ele tem uma espada de fogo, suprema. Eu acho que eu vou levar uma porrada velha. Meu Deus do céu. Quando ele tem essa espada de fogo, ele fica muito mal. Vocês viram, o combo dele de três, ele solta um outro fogão. Então, dá três combos, ele solta tipo um A.O.E. de fogo gigante. E as porradas dele dão mais dano, e você não consegue defender com o escudo direito, a não ser que seu escudo tem muita defesa de fogo, né? Pois é, essa foi só pra mostrar o correndo até lá, pra mostrar onde é que é o boss em uma primeira tentativa. E já já eu volto com a kill. Bom, pessoal, já estou pedindo ajuda para os universitários aqui. Ai, ai, vou pelo menos sumonar um bichão desse dourado aqui, velho. Ah, tá complicado. Tem NPC que você pode sumonar pra cá. Será que esse aqui é um NPC? Essa aqui é com certeza jogador. Posso sumonar esse? Ou esse cara aqui, ó? Olha esse, velho. Muito feio. Fata ao dama. Isso, meu Deus do céu. E essa é a minha segunda tentativa já de... Sumonando gente pra me ajudar. Takashi, 420. Vamos ver esse aqui. Pra mim tinha um NPC, mas vamos tentar. Lucatiel. É, eu acho que esse aqui que é um NPC. Lucatiel de não sei o que. Legal. Vamos lá, Lucatiel. Eu já sumonei um jogador pra me ajudar. E foi uma tristeza. Vamos ver se pelo menos com o NPC eu me saio melhor. O jogador, ele morre mais rápido que eu, assim. Eu acho que quem põe a... Summon side nessa... Esse boss é porque tá com extrema dificuldade. É, esse aqui definitivamente é um NPC. Porque eu tô sem as magias supremas aqui. Porque como eu tive que andar até aqui, né. Então eu não vou nem gastar agora que ele tá se transformando. Ah, o bicho é um tanque mesmo, olha. Olha, legal esse NPC, ah. O bicho vai virar em mim agora, é. Pô, mas tem um cara me batendo demais ali atrás. Quem será? Onde sou eu? Eu tô com medo de eu não ter o suficiente pra tirar a metade do life de ele. Aí, pronto. Agora a coisa começa a ficar feia, feia, feia. Eu vou ter... Já. Não, não vem atrás de mim. Eu tinha comido... Sai de mim, sai de mim. Isso. Fica aí, fica nele, fica nele. Eu tenho nove. Nove, vai. Ai, vamos lá, vamos matar o Felipe. 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 Acabou a estamina. Só mais um. Nossa, eu tô mais de uma hora e meia nesse boss, velho. Lucatiel, muito obrigado, velho. Tem que sumonar esse bicho aqui, ah. Não tem jeito, velho. Foi muito bom. Muito boa essa batalha com o Lucatiel. Ele é muito tanque, velho. Melhor que o jogador. Eu tinha sumonado um jogador aqui e o cara tinha morrido, tipo, na primeira fase do bicho, que é horrorosa, né? Então, bem, eu tava muito emocionado pra explicar melhor o boss. Mas, basicamente, esse boss, ele tem a primeira fase que você pode simplesmente defender as porradas dele com um escudo que defende 100% de dano físico. E pra segunda, velho, ou você tem um escudo com muita defesa de fogo ou se desvia. Porque os danos de fogo são supremíssimos. Bem, um bonfire aqui. Beleza. E vamos continuar, então. Agora, a gente deve abrir uma porta aqui, que eu até lembro qual que é. Deixa eu resgatar minhas magias, né? Lucatiel, eu te amo. Gastei minhas negócios, minhas EFs à toa antes. E aqui, a gente vai entrar naquela sala. Essa aqui tava fechada. A gente vai lá pra Belfry Sol. Tem o bicho ali, ó. E tem os bichões. Eu não tô gostando disso, não. Cara... Eu nem lembrava desse bicho, velho. Eu nem sei onde é que eu tô. Deixa eu descer aqui de volta pra sala do boss. Tomar um ethos, bem tranquilo. Ué? Meu Deus do céu. Tem um bicho que nasceu lá. Eu devia ter ido pra cidade. Fechei meu live. O cara não morreu com o último. Morre. Isso. Que emoção, né? Bem, se na verdade isso for uma perca de tempo, eu vou lá pra Majula bem rapidinho. E eu vou colocar alguns pontos em... Eu acho que em Atunement eu preciso de mais um slot de magia. É... O problema é que tem algumas magias igual a magia de Poison. Que eu tava tentando usar várias vezes pra matar esse boss. Que ela consome mais de um slot de magia. Ela consome dois slots. Então, com isso, você imagina. Tanto de slots que a gente vai gastar, né? E o Atunement também tem sido um status bem útil pra mim. Pra eu poder... Castar as magias mais rápido. Então, eu... Isso. 25 de Atunement. Eu acho que vai ser o limite que eu vou pôr no meu personagem. E vamos agora... Então... Agora, vamos direto aqui aproveitar e ir pra Belfry Sol. Então, é o seguinte. A gente... No vídeo passado, eu já fui pra Belfry Sol uma vez, por engano. E agora nós vamos continuar a jonar aqui em Belfry Sol. Porque tem um boss no final lá que a gente definitivamente quer matar. Tinha um baú ali atrás também que eu quero pegar. É. Mas eu vou fazer isso depois, né? Aquele baú que ficou atrás da escada lá escondida. Vamos continuar com a aventura. E na próxima parte eu prometo que eu começo pegando aquele baú e... Voltando pra cá. Então, Belfry Sol... É uma área onde tem esses bichinhos aqui, ó. Nossa, caí, velho. Nossa, que tanto de dano que eu levei. Não, sai do bichinho isso. É fácil dar o resto aqui de novo. É cheio desses bichinhos. Inclusive, eu ouvi falar que é uma boa área pra farmar. Essa área que a gente tá aqui é considerada também uma área legal pra farmar. Olha o tanto de coisa que eu tô deixando pra trás. Isso eu não vou mexer agora, não. Tem até mais uma porta lá. Mas nós não vamos ali. Vou matar esse primeiro que é bem tranquilo com a Soul Arrows. Minha magia mais fraca. Vou equipar umas Great Soul Arrows. Na verdade, na verdade mesmo... Depois a gente deve ir direto pro boss. Porque gastar esse tanto de magia nesses bichos... É uma grande perda de tempo. Eu sei que tem uma escada, por exemplo. Como é que eu consigo chegar lá na escada? Tem uma escada bem aqui, ó. E provavelmente eu vou poder sair correndo dos bichos e subir essa escada ignorando todos eles. Eu acho que essa vai ser a minha estratégia pra enfrentar mais o boss que eu vou encontrar ali na frente. Que, aliás, parece ser um boss difícil também. Será que ele fica atrás daquele negócio? Daquela mist lá? Eu não vou arriscar. Por enquanto, eu vou matar esses caras. Tem um Aqueiro, mas tem outros. Tem um doidão lá, ó. Nossa, muito rápido ataca esse Aqueiro. Não dá pra trocar magia com ele. Esse bichão... Só quando ele defende que ele é meio chato. Ele tem uma espada muito grande. Então eu imagino que ele deve ser lento, ó. Exatamente o que ele é. Tô bem tranquilo de matar. Só falta mais um. Aquele carinha ali. Ah, eu posso... Podia vir direto pra cá, olha. Não precisava subir essa escada. Gostava correr. Eu não tô muito afim de trocar... Trinca esse bicho, não, velho. Então, deixa ele pegar um machadinho. Ah, machadinho... Atravesso na escura. Ele dá dano de fogo. Beleza. E vamos ver o que tem atrás desse lugar aqui, ó. Dessa mist. Olha, tem um item. Primeiro. Vamos ver se é simplesmente mais Bélvore e Sol... Ou se é algum boss. Pelo jeito, é mais Bélvore e Sol. Legal. Mas ainda assim, eu acho que vai ser fácil... Pelo menos chegar até aqui. Olha, o Imolation. Vai ser fácil chegar até aqui, ignorando os inimigos. Vamos ver se eu vou conseguir descer essa escada. Nossa, que tanto de avisos. Deve ter alguma coisa muito errada por aqui. Uma Human F'd. Eu tô precisando de muitas. Eu fiz. Alguém me comentou que... Quando tem... Uma... Uma Ilusório Wall, o cara não pode postar as mensagens... Na frente dela. Então eu peço perdão pra vocês na hora que eu fiquei xingando os caras, né? Olha. Não, olha aqui. O cara postou ali... Não, postou a mensagem... Na frente da Ilusório Wall. Então vamos... Eu acho que... É. Alguém me disse... Eu tinha acabado de desculpas, mas não. Olha, o cara postou exatamente na frente. Eu ia apertar a x pra ler a mensagem dele... E acabei abrindo a porta. Itens. Black Knight Great Sword. Belford e Sol, pelo jeito, não é o lugar que a gente vai. A gente vai continuar então pra aquela... É, negócio cinza lá. Deixa eu ver o que é esse escudo que a gente pegou. Grand Spirit Tree Shield. O que ele faz? Ele dá várias proteções... A 60 de fogo. Quanto que... O meu não dá na casa. 55, né? É, não vai servir pra mim por enquanto, não. Tá vendo? Ilusório Wall. É... Então, a gente deve ir pra lá, né? Eu imagino. Parece que não tem mais... Belford e Sol. Vamos dar uma olhadinha. Porque não é possível que é só isso aqui, ó. Aqui não tem como eu... Se eu pular... É, peço até perdão. Vou assistir um pouquinho da enrolação. Porque eu acho... Olha, eu tenho certeza que ali... Vai ter alguma coisa interessante acontecendo, né? Aqui eu vou cair... Bem nesse lugar. Ah, tá. Aqui tem um item que a gente pegou da outra vez. Beleza. Ali tem alavancas. Eu posso... Nossa, tem um tio chato ali. E... E muito obrigado pelas dicas de... De usar o binóculo, né? Mas eu acho que aqui vai ser uma... Não vai ser uma ideia tão boa. Não vai. Não acerta. É, não vai rolar, velho. Então, o negócio... Eu acho que é correr pra lá. E não levar um monte de flechas na cara, né, Felipe? Pelo amor de Deus. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha lá em Belford e Sol. Esse lugar aqui, então... A gente vai ter que sair correndo. Passar por esses dois bichos. Eu acho que não vale a pena matar os dois bichos com os aqueiros. Tem esse lugar aqui em cima também. Aqui tem esse bicho, então... Em Belford e Sol... Tem... Ah, tem essa área aqui que eu não fui, ó. Ah, não. Esse aqui eu bati o sino, tá. Esse aqui eu lembro. Aqui tem uma balista bem gostosa. Isso aqui parece ser uma área de PVP, né, hein? Sai, 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 meu filho. Isso. Esse aqui, ele é esperto. Nossa, eu fui invadido por dois Grey Spirit. Eu acho que isso aqui é uma área de PVP, gente. Tenho quase certeza. E o cara deve estar lá em cima. Ele não é bobo? Deixa eu me curar aqui pra não morrer tão facilmente. Esses Grey Spirits, eles podem se curar também. Como a gente viu em outras batalhas. Por isso, eu acho uma batalha meio injusta. Mas é o... Injusto é o que define Dark Souls 2, né? Olha. Olha o sino. Olha o cara lá. É ali, ó. O cara vai ficar... Saindo e se curando. Bem, eu acho que não tem nada mesmo, não. Tá vendo? Eu não entro na Mist. Ele não pode me acompanhar. É, não pode, velho. É uma pena de Thelma também, velho. Esse cara... Ai, ai. O cara ia se ficar se curando e desviando das minhas magias. Ia ser um saco. Tá. Eu vou descer aqui. Vamos continuar, então, no lugar onde a gente estava. É... Então eu desço aqui. Estou sem nenhum Ethos Flask. Vai ser uma beleza, velho. Isso aqui a gente usou pra liberar a Belfry Sol. O cara me falou Big Chicken. Tem... Ah, tem... Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu matar esse cara. Isso. Vamos ver o que vai acontecer. Na hora que eu puxar isso aqui. Então, uma plataforma desceu. Isso parece ser uma coisa legal de farmar, né? Você vem aqui e derrete uns caras de boa. Aí. Deixa eu botar meu escudo. Então, aqui tem esses caras. Esses arqueiros. Eu consigo pular ali? Não consigo. Definitivamente, não. Então, eu preciso me livrar... Esses outros arqueiros. Tem aquele... Que eu não consegui acertar de longe. Vou ter que ir com uma mais fraca. É muito ruim você mudar o binóculo. Deixa eu defender mais essa. E eu vou fazer isso. Bom. Essa é a dica que todo mundo tava implorando pra usar, né? Usar o binóculo como uma sniper. Ah, tá. Ah, tá. Problema que despediço é muito a magia fazendo isso. É uma questão mais de prática, né? E esse cara... Dá pra matar ele normal. Vai, atira a flecha. Eu vou pegar esse item que tá aqui. Ele tava escondendo com tanto louvor. É uma large soul. Nossa, que inútil. Então, tem uma escada ali com o cara que morreu. Beleza. Ah, e aqui continua. Então, é por aqui que vai lá pro... Pra aquele outro negócio que eu acho que é mais um boss. Mas antes, vamos subir aqui. Vamos explorar essa área. Não tem um baú. E tem essas coisas aqui, velho. Tão muito suspeito. Tem água. É um mímico. É. Todas as minhas suspeitas. Espero que não tenha inimigo aqui. Não pode, velho. Nossa, o cara me matou, velho. Tipo, eu ainda castei o último negócio no mímico. Mas acabou que não deu certo. Bem, eu vou voltar então pra esse mesmo lugar. E nós vamos continuar a explorar um pouquinho mais dessa parte. Antes de, bem, tentar entrar no próximo boss, né? Bom, dessa vez eu matei o mímico, vai. Vamos ver que item que ele tinha. Dark Armor. Lighting Winged Spear. Acho que a Dark Armor tem um nome bom, né? Dark Armor. Cadê? Ali, ali. Nossa, aumenta em tudo. Nossa, ela é muito melhor que a nadora que eu estou usando. E ela ainda é mais leve. Ah, ela só não tem um negócio ali. De 20 praça pra 16. Não importa. Ei, eu acho que eu fiquei bonitão. Eu gostei. Então vamos continuar mais um pouquinho nessa área superior. Agora que eu lidei com o mímico. É até fácil de chegar aqui sem mexer com ele. Mais um baú aqui. Será que é mais um mímico? Não. Talvez é uma armadilha. Dextrructive Great Arrow. Nossa, o que é isso? Será que é magia? Great Magic Weapon. É. Não é não. Tava bom demais, né? Pra ser uma magia suprema, vai. Então, aqui sobe. Onde é que vai dar isso aqui, ó. Ah, um lugar de pôr uma Farrell's Lockstone. Então. Vigor Ahead. Beware of Pointless. Olha, alguém tá falando que isso aqui vai ser inútil, vai. Será que vai ser mesmo? O que que tem aqui em cima? Ah, beleza. Tem, tipo... Eu já quero. Vai ser bem tranquilo. Vai ser bem tranquilo se eu conseguir mirar no próximo, né? Ah, velho. Que idiota. Que idiota, velho. Eu tenho que usar isso aqui mesmo. Pode ver que eu tô usando isso aqui. É muito tempo atrás, velho. Porque teve muitos lugares que eu apanhei. Essa aqui não vai dar. Mas só tem mais de um. Então eu posso. Nossa, o bicho joga a flecha certinho, né? Olha só. Eles droparam os itens. Capitão Helm. Aqui tem uma Simpleton Spire. Um baú. Que não é um mímico. Também não tem armadilha. Black Knight Great Axe. Olha só. E aqui tem um lugar de quedas. Então isso aqui... Provavelmente que será uma grande pegadinha. Ah. O cara tá falando ilusório. Uou, mas eu não tô vendo. Ancient Battle. Que lugar que é esse, velho? Cacete. Bem, pessoal. Eu vou terminar nessa parte por aqui. E nós vamos continuar, então. Na parte que vem. Eu acho que tem mais um boss dentro desse lugar. Boss Supremo. Pra gente matar. E mais alguns itens pra gente pegar também, né? Por isso não deixe de conferir as próximas partes através do link. Que eu vou deixar aí na descrição. Tchau. Tchau.